O mundo é bola incoerente Tem sete bilhão de gente Inocente, delinquente Digo a todos, saravá É a fronteira do prudente Que amarra o expoente De andar no sol poente Vê a cor do guará Caboclo, presidente 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 Feio é ser tão resistente De um ser que é diferente Lagarto ou serpente Bacuri ou guaraná Puritano indecente É a peste eminente O golpista inteligente É que virou o Itatá A prova contundente É seguir o rio corrente O urbano divergente Vem mostrando a banana Quem sabe de repente A resposta está no dente De um caboclo, presidente Discussando o Pajubá Caboclo, presidente 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 É que o povo indolente Também é muito valente Vai pra trás e vai pra frente Com cara de casumbá A saída simplesmente Pode ser abrir a mente Ser feliz e ser contente Tudo brilha, oxalá Caboclo, presidente 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 Como é que é, como é que é De galavá O mundo é bala incoerente E sete bilhões de gente Inocente, delinquente De igual doná do saravá É a fronteira do trudente Camarro expoente De andar no sol poente Vem a cor do guará Vem a ser tão resistente, que o seco é diferente Lagarto ou serpente, bacuri ou guaraná O uritano indecente é a peste eminente O golpe se inteligente é quem virou o portatá A prova contundente é seguir o recorrente O urbano divergente vem mostrando a banana Quem sabe de repente a resposta está lente De um tabuco presidente dispulsando pra jubar É que o povo indolente também é muito valente Vá pra trás e vá pra frente com cara de casumbá A saída se despente pode ser abrir a mente Ser feliz e ser contente, tudo brilha ou xalá Oh, 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 oh Tá tudo presente Caboclo presidente 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 Caboclo presidente